Música Já vai canoeiro Nos braços do rio Velho canoeiro Vai Já vai canoeiro Velho canoeiro No murmúrio do rio No silêncio da mata Vai Já vai canoeiro Já vai canoeiro Nas curvas que o remo dá Já vai canoeiro Já vai canoeiro No remanso da travessia Já vai canoeiro Enfrenta o banzeiro Nas ondas do rio Nas correntezas Vai um desafio Já vai canoeiro Na sua canoa O seu pensamento Apenas chegar Apenas partir Já vai canoeiro Seu corpo cansado Seu corpo cansado de grandes viagens Já vai canoeiro Suas mãos calejadas do rema remar Já vai canoeiro Nas suas viagens de tantas remadas Já vai canoeiro Um porto distante Um porto distante O teu descansar Eu sou Sou, 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 sou Sou, sou Canoeiro Canoeiro vai Sou, sou, sou canoeiro Canoeiro vai Seu corpo cansado de grandes viagens Já vai canoeiro Suas mãos calejadas do rema remar Já vai canoeiro Nas suas viagens de tantas remadas Já vai canoeiro Um porto distante O seu descansar Eu sou, 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 sou Sou canoeiro Canoeiro vai Sou, 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 sou Minha terra tão querida Meu encanto, minha vida Santarei do meu amor Deus te deu tanta riqueza Enfeitando a natureza Que inspira o teu cantor Que saudade a gente sente Quando está da terra ausente Da vontade de chorar Vê-se o rio cristalino Rocha negra e diamantino Desfilando no pensar Quando a noite a lua cheia Vem brilhar na branca areia Da formosa salvação O cantor faz serenata Entre o rio e a verde mata Ponteando o violão E se a noite está serena Vai cantando até Lorena Que saudades tu me traz Olha o tamanho do animal Brutão Eu sou que ia levar corda Não Não é brincar de levar corda Comigo não Isso aqui É que é Tupunaré Bonitão Descobrando teu carinho Numa luta tão feroz Ponta negra entre os dois rios Tem suaves amavios Que eu recordo a solução Santarém Santarém fica de fronte E as catraias formam ponte Que a outra piste vai chegar Quando a noite a lua cheia Vem brilhar na branca areia Da formosa salvação O cantor faz serenata Entre o rio e a verde mata Ponteando o violão E se a noite está serena Vai cantando até Lorena Que saudades tu me traz Recordando os teus encantos Dos meus olhos correm prantos Recordar é sofrer mais Nada se compara A alegria que é estar Na minha terra Pérola do tapajós Que encanta a todos nós Hoje o meu cantar Hoje o meu cantar É pra homenagear Tua beleza Rara beleza Rara beleza Mas quantia eu nega Eu sou cabocla do Pará Pra quem diz que o tucunaré Não fica bom assado de brasa Não fica bom assado de brasa Porque ainda não comeu tucunaré Que eu peguei A costela parece A costela parece costela de tambaqui De tão gordo que o bicho está Mas nada se compara Mas nada se compara Hoje o meu cantar Hoje o meu cantar Eu sou cabocla do Pará Eu digo égua Fala um pai d'égua Não nego a ninguém Que meu orgulho é Santarém Eu digo égua Mas olha já Mas quanto que eu nega Eu sou cabocla do Pará Égua Paio d'égua Não nego a ninguém Que meu orgulho é Santarém Eu digo égua Mas olha já Mas quanto que Eu nega Eu sou cabocla do Pará Égua Paio d'égua Não nego a ninguém Que meu orgulho é Santarém Eu digo égua Faz um dia já Mas quanto que eu nega Eu sou cabocla do Pará Mostra o fogo daqui, não é? Eu sou pra botar no Pará